Eu estou aqui então para conversar com um servidor que também trabalha há 25 anos em vestibulares, é isso mesmo? 25 anos, estamos aí sempre em luta da educação, de ver a sagorizada vir e fazer o vestibular, então faço parte do meu dia a dia. O senhor é clandio, isso? Clandio. Então, o senhor há quantos anos trabalha aqui na UFSM, já é onde o senhor trabalha? Sim, eu trabalho há 30 anos no departamento de ciências florestais, atualmente no departamento de ciências florestais, mas eu trabalhei na educação física, departamento de solos e faz 20 anos que eu trabalho no laboratório de manejo florestal. E desses 30 anos já são 25 em vestibular, deve ter alguma história inusitada durante todos esses anos? Tem, tem alunos chegando atrasados, pais que fizeram alguma promessa para trazer o filho, ou ele vem, às vezes vem no prédio, mas não é esse prédio, é lá na cidade. E aí a gente tem que estar ligando para saber qual é o procedimento. Antigamente você fazia nesses prédios, tu fazia a prova, no exemplo, tu podia o aluno entrar aqui dentro e ocupar uma sala e fazer. Hoje já é todo o processo já diferente. E por que trabalhar há tanto tempo com vestibular, além de trabalhar na universidade já? Ah, é que existem amores, né? E um dos amores é pela educação. Porque eu fui uma pessoa que eu entrei aqui, tipo, na limpeza de rua, como auxiliar. E nos anos que se passou, hoje eu tenho engenharia florestal, eu sou mestre em engenharia de produção, fiz técnico no meio ambiente. Então eu cresci também. Então eu fui para o outro lado. Além de ser servidor, eu fui ser aluno também. Então essa relação desses alunos e servidor, que aí a paixão cresce, né? Muito bonito tudo isso, todo esse amor pela educação. Bom trabalho, tomara que corra tudo bem durante esses dias de vestibular. E bom trabalho. Muito obrigado, agradeço. E estamos torcendo que o vestibular continue, né? Porque, geralmente, você diz que ou é outro sistema, mas se for possível contar com a minha pessoa, a minha ajuda, eu estarei sempre disponível. Eu agradeço, então. Então, muito obrigada. Daniela Sangalho, para a cobertura do vestibular UFSM 2014, para a TV Campos. O que é um segmento que a TV Campos... Agora a TV Campos, eu amo o que o motivo legal. Então, eu sei lá. E aí, tudo certo? E aí, vão passar? Eu sei lá. E aí, o mundo? E aí, o mundo?